Amigos, programas e muita animação. Um grupo de idosos não perde um estreia nos teatros da cidade e mostra que a idade não é problema para sair e se divertir. Pois que a época em que chegar à terceira idade era sinônimo de ficar sentado na frente da TV vendo a hora passar. Antes de sair de casa, Dona Elma, de 75 anos, capricha no visual. Eu não saio sem batom. Eu vou nem na esquina sem batom. Dona Elma, a senhora é bonita desse jeito, toda produzida, saindo de casa e o marido. Como ele fica? Ele fica vendo televisão. Aí quando eu chego, está tudo bem. É só mais horazinhas, né? Ele não gosta muito de ir, prefere ficar em casa. Aí a senhora vai sozinha mesmo assim. Eu vou com as companhias. Eu não ligo. Toda semana, esse grupo de senhores se reúne para conferir a programação cultural da cidade. Eu quero saber onde vocês se conheceram. Na própria van. A gente vai aos shows, vai passear e vem uma, vem outra. A gente está sempre conhecendo pessoas novas. Está sempre fazendo grandes amizades. Vocês ficam mais animadas quando vocês se encontram? Como é que é? Vocês contam o tempo para chegar o dia da semana para ser reunidas? A gente está esperando a ligação toda hora. Qual é a programação da semana? A gente fica esperando esse momento. Aliás, é o nosso momento, né? Por causa da nossa idade, da gente não sair sozinha. Faz muito bem a cabeça para mim? E muito, muito. A cabeça, o corpo inteiro. Há 13 anos, essa guia de turismo organiza passeios só para idosas. Eu costumo dizer que eu recebi um presente de Deus tendo esse trabalho, porque eu aprendo com elas demais e de me divertir também. Segundo ela, os encontros curam até doenças. Eu digo para elas o seguinte, que quando eu faço a programação, eu faço uma junta médica. E aí o médico fala, ó, vão no programa da Inês, que tudo vai melhorar. Coração, colesterol, tudo. Então vamos acompanhar o grupo até o teatro. Quero saber se estão todas animadas a ele. Então vamos lá. E a diversão já começa dentro da van, com direito ao lanchinho e a música no rádio para entrar no clima. Bom, chegamos ao teatro. Antes de começar a festa, a Dona Elma e a Dona Conceição foram as felizardas escolhidas para conhecer os atores. Vamos lá agora? Vamos lá. Olha só, a pessoa exportou o Adriano Reis e o Gilmar Amaral, os atores da festa. Vem pra cá abraçar aqui as suas fãs, Dona Elma. Que surpresa, tanto tempo não lhe via. E aí, bonito, Adriano Reis? Não lembro, sempre foi, né? Sempre foi. Mais bonito ao público? Muito, muito, muito bonito. Até a televisão às vezes esconde a beleza. Então beijo aí, beijo aí. E aí, como é que foi conhecer os fãs que estão pertinho? É sempre muito gostoso, né? É uma troca linda. A gente faz pra vocês com o maior carinho. E isso é um público cativo hoje de teatro, né? É um público presente. É o que, na verdade, é a grande sustentação do teatro. Nós esperamos que vocês gostem, gostem e avivem as amigas pra virem muitas e muitas e muitas amigas. Vamos a peça, então? Vamos. Pode ser, dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL